Autoridades Ramuto com a Juventude, abertura, festival, jovem, criador e município Lixá. Secretaria do Estado Juventude no Desporto, Ramuto com a Autoridade Municipal no Juventude Sira, a lá abertura, quarta-feira, festival, jovens, criador e rezardim município Lixá. Fundos para atividade, Neem e Rússia, Secretaria do Estado Juventude, no Centro Juventude, René Sando Implementador. Diretor-geral das cooperativas, Neem e Representa, Secretário do Estado Juventude no Desporto, João dos Santos, explica. Objetivo principal desse festival é a promover a Juventude e Sira e Talento no Criatividade, Neem e Rússia, para o público. Secretaria do Estado Juventude e Desporto está hoje em Plano, em 2021, Neem e vai dar aula. O objetivo é promover a Juventude e Sira e Criatividade, Sira e Iniciativa, Lixá e Sira e Talento, Arte, Horticultura, Agricultura, Neem e Poi Criatividade, Neem e Vem e Sira e Haló e a cada município. João dos Santos espera que o festival é a ajuda a desenvolver a Juventude e Sira e Tuba e Criatividade, Neem e Rússia. Depois de Sira e Sira e Criatividade, Neem e Rússia, Apois Criatividade, Neem e Rússia, Sira e Criatividade, Neem e Rússia, Neem e Rússia. Representante e Administrador Municipio da Lixá e União da Costa Rá, Juventude e Criatividade, Sira e Lússia é o lugar herói da desenvolvimento nacional. Eu sou uma heróica patria. Eu sou uma heróica patria.